Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo para o canal. Dessa vez estou trazendo outro sistema de trade para vocês. Dessa vez o sistema se chama Proforex. Esse sistema aqui é bem feijão com arroz. Ele tem alguns indicadores que nos auxiliam a fazer o trade, mas a gente tem que filtrar essas setas. Então vocês estão vendo aqui que tem algumas setas que não se repintam e são várias setas e a gente precisa dar uma filtrada nisso. E é isso que os indicadores vão fazer para a gente. Beleza? Então eu vou passar aqui rapidinho e vocês vão ver que é muito, muito simples. Então começo aqui a gente tem algumas bolinhas que nos indicam suportes e resistências. As cinzas vão nos mostrar as resistências e as verdes os suportes. Então você pode ver que realmente funciona. Aqui ele deu uma furada, mas logo em seguida já respeitou essa resistência, esse suporte aqui. E aqui em cima a gente também tem uma linha de resistência aqui sendo bem representada. A gente tem também o Hackenache suavizado, já trouxe vídeo aqui para o canal e eu já vi vários sistemas de trade que utilizam esse indicador e eu particularmente gosto bastante dele. Então é muito fácil da gente identificar uma tendência, só de bater o olho a gente já consegue identificar a tendência do gráfico. A gente também tem aqui essa espécie de stop ATR, o sistema em si ele foi totalmente alterado, então a gente não consegue ver nomes e afins. Então eu estou deduzindo aqui todos esses indicadores. Para mim isso aqui parece ser um stop ATR, beleza? Então a gente vê que ele ficou um pouco mais colado no preço, igualmente para o sentido contrário. Aqui esse ProForex 3 aqui, todos os indicadores eles têm um número, ProForex algum número. Então esse aqui é o 3, esse aqui é o 5, esse aqui é o 7 e por aí vai. Aqui me parece ser algum tipo de volume, beleza? Então volume de compra e volume de venda, algo bem simples aí. Então ele mostra aqui para a gente quando o volume de compra está caindo e o de venda começa a subir e vice-versa. Aqui a gente também tem outro histograma, me parece ser um MACD aqui. E ele também tem aqui uma espécie de média aí que também vai nos indicar a força dessa tendência. Então se essa média aqui estiver apontada para cima significa que o preço está subindo. E aqui a gente tem alguns parâmetros, beleza? Que eu já vou explicar mais para frente. E aqui a gente tem nada mais nada menos do que um rastreador de tendência, tá? Ele vem aqui com um período de 30 minutos e eu alterei ele para um período de 240 minutos, ou seja, 4 horas. Para a gente não ter que ficar mudando de gráfico aqui em cima e vendo qual que é a tendência que está lá para eu entrar a favor dessa tendência. Não, já mudei isso aqui e ele vai nos indicar a tendência em gráfico maior, em um time frame maior. Beleza? E aqui a gente tem o último indicador, tá? Que é como se fosse o horário de abertura de mercado, tá? Então ele mostra aqui o nosso horário atual, tá? E aí o horário que os mercados vão se abrindo, beleza? E aqui ele tem também, né? Não sei se vai dar para vocês verem, eu vou tentar fazer uma correção de cor para ficar mais visível. Mas ele tem duas barras aqui um pouco mais claras, que eu acredito que seja justamente esse horário de abertura de mercado, tá? Você consegue ficar um pouco mais atento à volatilidade desse período dentro dessas barras, beleza? Bom, falando um pouco sobre como a gente vai fazer o trade nesse sistema aqui, a gente está vendo aqui uma compra, tá? Uma sinalização de compra. Eu acho que o princípio dele é você olhar essas recomendações que ele passa de compras e de vendas, tá? E aí a partir disso a gente começa a filtrar os sinais. Então aqui ele está me representando, me apresentando uma compra. O RACNASH aqui ele já mudou para verde, tá? O que valido o movimento. O Stop ATR também já está verde aqui, ou seja, a gente já consegue dar um parâmetro para o nosso Stop Loss, tá? A gente já tem aqui uma sinalização de um suporte, beleza? A gente tem a diminuição do volume de compra e o início de um volume alto, a diminuição do volume de vendas, perdão, tá? E um aumento aqui do volume de compras, tá? Indicando que o pessoal está parando de vender e está começando a comprar, tá? Aqui nesse MACD, tá? Vou chamar de MACD. A gente consegue ver também essa diminuição de volume, tá? E a média aqui ela começa a apontar para cima, indicando um movimento de subida, beleza? Aí aqui no H4, a gente tem o período ainda em cinza, tá? Representando que, olha, no período H4 a tendência ainda é de venda, beleza? Mas eu, particularmente, validaria esse movimento, tá? Por quê? Esse sistema aqui ele tem diversos indicadores, tá? Aí você conseguir correlacionar todos é muito difícil, tá? Então se você conseguir correlacionar a maioria, provavelmente você já vai ter um sinal de qualidade, tá? Se você conseguir correlacionar todos, ótimo, maravilha. É um bom sinal com certeza. Agora, se você conseguir correlacionar pelo menos três ou quatro aqui, você já consegue ter aí um bom parâmetro, beleza? Bom, dito isso, a gente tem aqui outro sinal bem dado, tá? Então a gente tem aqui já uma resistência, stop ATR em cinza, aqui nasce em cinza, tá? Aqui a gente consegue ver antes, né? Uma diminuição do volume de compra e o início de volume de vendas, tá? A média aqui apontada pra baixo e aqui, no caso, a gente já conseguiria um pouco mais pra frente, né? A gente já conseguiria ter aí a tendência de venda, a tendência em venda, né? Se você quiser esperar o sinal e conseguir correlacionar todos os indicadores, você vai ser um pouco mais conservador, tá? No sentido de que a gente tem uma venda aqui, mas ali embaixo ainda não tá cinza, tá? Todos os indicadores estão apontando pra venda, menos o rastreador de tendência. O que você vai fazer? Vai esperar ele dar o sinal de venda e aí você vende quando todos estiverem a favor de um movimento só, beleza? Bom, como eu falei pra vocês sobre o filtro, né? Queria mostrar esse exemplo aqui, onde ele ficou, onde as recomendações ficaram um pouco malucas, né? Foi compra, venda, compra, venda, compra, venda e queria mostrar pra vocês a importância aqui de se ter esses filtros, né? Então aqui a gente vinha de uma venda, tá? Muito bem, muito bem dada, onde a gente conseguiu correlacionar todos os indicadores, tá? Então aqui a gente tem Racknash em cinza, Stop ATR, aqui o volume, tá? O MACD aqui e também o rastreador de tendência tudo em cinza, tá? Então aqui foi um belo movimento de venda e quando chega aqui nessa compra, a gente ainda tem o Racknash em cinza, o ATR em cinza, volume estabilizado, tá? Então aqui antes a gente realmente tem uma diminuição do volume de vendas, tá? Mas aqui quando ele passa a recomendação, ele tá estabilizado, né? Então ele tem, ele não fala aqui, ah, olha, está acabando esse movimento de venda, né? Não, ele tá estabilizado aqui, beleza? E aí sim, somente esses dois indicadores apontariam uma compra pra gente, beleza? Então a gente tem muito mais indicadores indicando ainda a venda do que a compra, né? E por isso eu não entraria nesse movimento aqui de compra que ele recomendou, tá? Então acho que é mais ou menos assim que você tem que fazer esse filtro, beleza? Bom, no mais, acho que é isso. O indicador vai estar aí na descrição pra vocês baixarem de graça se quiserem. Peço aí só pra vocês se inscreverem no canal e curtir o vídeo, se possível, que isso me ajuda demais. Beleza? Valeu, galera, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho